Oi, Filipa! Eu tava morrendo de saudade de vocês. E vocês, meus lindinhos, vocês tavam com saudade de mim? Ai, a Filipa trouxe a solução. Vocês vão poder ter um pedacinho de mim aí na sua casa. É isso mesmo. As primeiras 10 mil pessoas que curtirem esse vídeo vão receber um link pra ter minhas unhas. Já pensou ter uma unha minha com os resquícios de todos os lugares que eu já passei? Essas unhas aqui são super viajadas. Também tem o meu cheirinho, quando eu coço minha cabeça, quando eu teclo com pessoas importantíssimas. Demais, não é? Tá esperando o quê? Quando eu terminar de reagir, eu quero ver essas 10 mil curtidas aí, hein? Bora ver o que os bizarros aprontaram essa semana. Eu sabia! Todos os homens são iguais! Todos! Oi, Helena! Você quer brincar comigo? Não! Só um pouquinho! Sai, Chloe! Ei! O que que tá acontecendo aqui? A Helena brincou comigo só porque eu quis brincar com ela! Ai, a Chloe que fica esse chique, eu já falei que eu não quero brincar! Mas precisava gritar com a sua irmã, Helena? Ela é pequena! E daí? Que saco! Porque você sempre precisa ficar do lado deles e nunca do meu! Gente, será que não perceberam que ela tava chateada com o boy? E a pirralha da irmã dela sempre tem vantagem com a mãe, né? Helena, eu tô com você. Ninguém solta a mão de ninguém. Que palavra poderosa! Simples e maravilhosa! Tão pequena e tão divina! Quem não tem, não imagina do que ela é capaz! O que ela faz o que ela faz! Amor! Ai, corta, corta, corta isso! Pelo amor de Deus! Que será mais cafona! Thank you, God! Me livrei disso! Próxima! É, tem que ser a song arrasa mesmo! Eu adoro K-pop! Me deu até uma bad agora! Lembrei do Tintin! Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem! Ei, espera! Ah, esse boneco de madeira não tem limites mesmo, né? Quase foi descoberto! Muito amador! Tcharam! É pra gente! É, esse aqui é o seu e esse aqui é o do Pedro! Deixa eu ver, deixa eu ver! Não acredito! O dinossauro é o que eu pedi! E o meu de unicórnio que eu sempre queria! Pijama! Deus do céu, na época deles eu gostava de ganhar brinquedo! Ai, pijama de dinossauro! Pijama de unicórnio! Que brega! A senhora conhece essa menina da foto? O nome dela é Laura Souza! Não! Não, desculpa! Eu não conheço! Se eu estiver melhor! Claro! Gente, lembram quando a minha mãe sumiu e ela estava lá no jardim fazendo yoga? Nossa, eu sofri tanto! Mais do que essa daí! Hã? O que você falou? Que a minha liberdade não é real quando causa mal às outras pessoas? Esse Pinóquio conversando com o Grilo parece eu conversando com vocês! Vocês são o Grilo, né? Porque, tipo, vocês são mudos! É! Vocês não vão acreditar! Eu consegui uma nova exemplar para a minha coleção de borboletas! Eu sou uma amarela linda, ó! Olha lá! Lá vem a Lorena Varejeira falar dos insetos dela! Lorena Varejeira, essa é muito boa! Vou começar a te chamar assim agora! Perfeito! Lorena Varejeira! É bem isso que ela é! Song e Helena! Na real, e juro para vocês que qualquer hora, eu vou mandar um jatinho pegar vocês aí para vocês passarem um fim de aqui comigo! Seremos besties, certeza! Certeza! Meu pai ficou um cachorrão, muito engraçado. Eu amo o senso de humor dele. Solta o Eucleta, solta. É, sabe o que eu vou fazer com esse bicho aqui? Vou esfarelar até virar pó. Esfarelar o Eucleta até virar pó. Uma hora se passou e o tempo deles acabou. Agora eu queria que cada um desse um passo à frente e fizesse a sua apresentação. Passa ou repassa! Seu Luca, eu tenho em mãos aqui o resultado do exame. E aqui está dizendo que o pai do prêmio desse reality aqui é o André Siqueira. Aqui tem café no bule. Rapaz! Muito obrigado, André. Pode voltar. Que produção de quinta, pessoal. Hello! Ainda não é época do Halloween. E aí, pessoal? O que acharam dessa semana? Eu já estou até me acostumando com as confusões que esses bizarros se metem. Deve ter dado algum erro aqui no servidor. Tenho certeza que vocês deram muito mais do que 10 mil curtidas. Já sei. Talvez vocês acharam que uma unha minha é pouca coisa. Eu vou mandar também um esnalte para vocês brincarem de trocar a cor. Nossa, gente. Nada? Nenhum comentário. Nenhuma curtida. Quer saber? Vocês não entendem nada dessas coisas. É isso mesmo. Tudo cancelado. Eu não vou ceder nada do que é meu para esse povo que não dá valor. Depois não vem reclamar. Vou dormir que eu ganho mais. Tchau. 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 Obrigado.